Hoje eu vou te ensinar minha receita favorita pra quando chega visita na minha casa. Essa receita aqui, além de chique, fácil, ela assim, é de fazer pessoas se apaixonarem por você. Seja só a visita, né, que vai te achar elegante, ou um contatinho. Um contatinho é bom, né, Lê? Não, imagina um cara levar a menina a primeira vez na casa e fazer uma burrata com o tomate confit. Nossa! E ela fala assim, ai papai, apaixonei. Ai papai, apaixonei. Esse é o primeiro quadro, Letícia Secato na Cozinha, que eu acabei de criar. Se vocês gostarem muito, eu posso trazer várias receitas fáceis, que são chiques assim, sabe? Pra você receber gente aí na sua casa. Então se você gostar muito, comenta aqui, lê, faz mais, pelo amor de Deus, que eu trago várias. E não esquece de se inscrever no canal, pelo amor de Deus. Deixa um like, porque eu vou te ajudar aí nesse rolê de receber pessoas na sua casa. E mais o quê? Ativar o sino, que é muito importante. Mais o quê? Isso! Compartilha pro máximo de pessoas que você conseguir. Manda no grupo de amigas, no grupo da família. Aquele grupo da família é chato. Porque as pessoas só ficam mandando fake nisso. Você vai mandar uma receita, quem sabe eles te convidam aí pra comer uma burrada. Essa receita tem dois ingredientes que são a base de tudo que vai acontecer aqui. O primeiro é o tomatinho e o segundo é a burrata. A burrata você encontra em supermercado, tá? Eu mesma comprei em supermercado. Lá, quando você for comprar, tem tanto ela inteira quanto em bolinha. Sempre compre a inteira. E a primeira coisa de tudo é você higienizar os seus ingredientes. E na medida que eu for fazendo a receitinha, eu vou explicando o que eu coloquei. E aí é meio que a gosto, assim, sabe? Você decide. Fridelena tá brincando com o brinquedo. Na hora da minha receita! Fridelena! Cadê? Solta, Fridelena! Solta, Fridelena! Soltou, Brasil! Higienizou ali o tomatinho. Vocês estão vendo que eu tô higienizando nesse momento? Aí tá. A primeira coisa é você trabalhar com tomate. Com... É com tomate? Com tomate. A burrata vai ficar pro final, tá? Então a gente vai colocar o tomate no recipiente que possa ir ao forno. Pré-aqueça o seu forno a sei lá quantos graus. Eu coloco um monte de graus aí que tiver 200, 150. Depende do seu forno, né? Forno é igual a boy. Cada um tem o seu. Cada um conhece o seu. Cada um tem um jeitinho de funcionar, de trabalhar ali. Na hora... Uh! Entendeu, né? Então tá. Você vai pré-aquecer... Você vai... Eu cuspi na burrata. Mas você que vai comer! Bota o forno ali pra pré-aquecer. E aí você vai colocar o tomatinho no recipiente. Nesse recipiente você vai colocar três coisas essenciais. Sal, pimenta do reino e bastante azeite. Não precisa exagerar, mas também se colocar muito pouquinho, ele não fica com aquele caldinho gostoso, sabe? Então eu tô colocando bastante azeite. E aí beleza, a gente vai colocar o nosso tomatinho no forno pra ele ficar confitado. Lê quanto tempo. Depende. O meu forno, ele tem a função que é de... Ao mesmo tempo que ele consegue gratinar, ele também assa, tá? Mas quando eu tinha o fogão tradicional, ele só assava. Então você vai calcular mais ou menos aí de 10 a 15 minutos, tá? Aqui geralmente menos que 10 minutos já tá pronto. Porque ele tá gratinando, tá assando tudo ao mesmo tempo. Fica rapidinho, é fácil. Beleza? Aí você vai esperar um tempinho aí necessário e agora sim a gente vai trabalhar com a burrata, né? Quando o nosso tomate estiver pronto, a gente vai trabalhar com a burrata. Coloca no seu, na sua Alexa, no seu relógio, no despertador e vai olhando. Quando ele estiver bem assim já... Entendeu? É porque ele tá pronto. Aí você vai tirar e vamos trabalhar com a burrata. A burrata é bem delicada e é fácil trabalhar com ela também. Você coloca ela em um prato que possa ir ao micro-ondas porque ela vai ao micro-ondas. Ela não vai ao forno. Eu tô falando chique, né? E aí beleza. Pegou a burrata, dá uma temperadinha nela com pimenta do reino, salzinho e você vai colocar no micro-ondas. Muita calma nessa hora, Fridelena. Muita calma nessa hora. Por quê? É muito rápido. Vai testando aos poucos. Coloca 10 segundinhos. Se você vê que não tá muito bom, coloca mais 5. Se você vê que não tá muito bom, coloca mais 5. Vai aos pouquinhos porque pra ela derreter e estardalhar todinha, pouco custa, tá? Então vai bem aos pouquinhos de 10 a 30 segundos. Depende do micro-ondas e depende da burrata. Olha, não tenham filhos. Cachorros, pets. Você recomenda Letícia ter filha? Recomendo. Recomendo porque não pegou essa idade ainda, minha filha. Mas ele cagou na cortina. E você recomenda mesmo assim? Não escute. Letícia, vem aqui ler. Você vai aparecer. Duas mil horas. Você está derretendo. Essa é Letícia Soeiro por trás das câmeras. E é ela que vai comer essa burrata em breve pra saber se ficou boa ou não. Cuspida. Cuspida com cabelo. Não acontece. Assim que a burrata sai do micro-ondas, eu escolhi um outro recipiente, que é esse daqui, né? Pra poder apresentar o prato, né? Porque não basta só fazer. Tem que ter uma apresentação, né? Lembra do Masterchef? Se o prato tivesse bom e a apresentação tivesse ruim, perdi a ponta. Aqui é a mesma coisa. Escolhi esse prato pra apresentar e aí coloquei a borratinha, 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 com todo cuidado nele. Em volta coloquei os tomatinhos, coloquei um pouquinho de azeite por cima pra pegar o sabor desse caldinho maravilhoso. E aí você pode temperar com ervas. Eu escolhi o alecrim e também o tomilho. Ai, Lê, odeio o alecrim, eu não vou fazer. Coloca outra coisa que você quiser. Tem gente que coloca orégano. Você coloca o tempero verde que você quiser. Eu gosto de alecrim e também gosto de tomilho, que você encontra em qualquer lugar aí, né? Feira, mercado, qualquer lugar. E aí, beleza, está pronto o nosso prato. Geralmente as pessoas servem borrata com pãozinho italiano. Você fatia o pãozinho italiano, coloca no forno amanteigado e fica, ó, porém estou de dieta, tá, amores? E aí você tem que saber se você tá de dieta, se a sua visita tá de dieta. Então eu escolhi torradinha mesmo, torradinha light, pra acompanhar minha borratinha e é muito fácil de se servir. Vou mostrar que tem gente que fala, meu Deus, como que eu vou servir isso? Ah, uma coisa legal é que você pode harmonizar com bebidas, né? Vinho ou outro tipo de bebida. Eu posso dar essa dica lá no Instagram. Fechou, lê? Você vai pro Instagram quando acabar esse vídeo que eu vou dar uma dica, eu vou mostrar a borrata e vou dar uma dica pra você harmonizar com uma bebida, assim, bem chique. Todo mundo vai achar, assim, que você é a classe, hein? Porque eu sou tão baixa na Letícia, que eu sou a classe. E nesse que é maravilhoso. Só que não. Olha só, vou servir uma borratinha pra Letícia Soeiro. Tá ansiosa? Fome, tô com fome. Se tiver bom, você vai ter que passar aqui por baixo, tipo, Ana Maria Brega. Você pega, eu não tenho um talheiro adequado não, eu acho, tá? Mas você pega assim, ó, vou filmar pertinho aqui pra vocês, a Fridelena vai latir. Ó, pega aqui, pega a torradinha, ó, pode pegar, nossa Letícia, deve tá muito bom. Ó, borratinha, pode pegar mais, que eu tô com uma miséria. Você pode fazer com mais tomates também, tá? Às vezes eu faço duas caixas, né, Lê? Uma vez a gente teve uma reunião aqui em casa e eu fiz com duas caixas, pera. Aí você pega um caldinho assim também, ó. Agora é a hora da verdade. Vamos ver, vamos ver. De zero a dez. Vinte. Pode passar. Solta os cachorros! Vai, Fridelena, agora é a hora que você... Arrasamos. Se você quer que eu traga mais entradinhas finérrimas pros seus convidados, pras suas convidadas, comenta aqui e deixa o like no vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto